Então, comecei agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, alunos. É uma aulinha aqui de 50 minutos de projeto de vida do 2D do irmão Charlita, e a outra metade é planta de dúvidas, tá? Nessa aula aqui, eu já acabei o conteúdo programado dos dois bemestres, o bimestre 1 e o bimestre 2. Eu tô com o livro didático aqui pra compartilhar com vocês. Nossa, tô cheio de mensagem pra ver. Tá difícil hoje. Eu tô aqui pra compartilhar o livro pedagógico, o livro didático com vocês, e dar uma olhada por cima, uma fixação de conteúdo, pra gente abrangir os conteúdos que a gente trabalhou durante esses dois bemestres, tá? É meio que uma, vamos dizer assim, retomada, né? Uma retomada de conteúdo. Não tem muito o que dizer que não seja isso. Então, compartilhar a tela com vocês aqui. Eita. E aí, entrar nos PDFs. Esse aqui é o primeiro livro, né? O livro 1, né? Do primeiro bemestre. E aqui é o livro do segundo bemestre. Nós temos aqui, projeto de vida. Então, pessoas, qual o objetivo central de um projeto de vida, né? Inicialmente... Fios, fios, mais fios. Inicialmente, a gente tem uma ideia de fazer uma espécie de diagnóstico. O que é um diagnóstico? Tem que observar o indivíduo que vai ter o projeto de vida, digamos, desenvolvido, efetivado, criado ou planejado, pode dizer assim. E esse indivíduo que vai ter o projeto de vida desenvolvido, teorizado e planejado é você mesmo. É você mesmo, no sentido de você é aluno. Então, a ideia inicial é conhecer a si mesmo. Pensar sobre as suas características. Quais são as suas características centrais, pessoas. Então, o início de um projeto de vida é entender a si. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Onde você mora? Qual a sua renda mensal familiar? A escola que você estuda, onde ela é localizada? Qual é os alunos que frequentam a escola? Quem são eles? Qual a classe social deles? Se é baixa, alta, média? Entender o seu contexto de existência social. Você é rico? Você é pobre? Você é classe média? Quais as posses materiais, tipo casa, carro, que sua família tem? Possui alguma coisa desse tipo? Você não possui? Você tem dinheiro para pagar cursinho? Não tem? Você tem algum tipo de curso de aprimoramento, como curso de música? Arte marcial? Ou algo do gênero? Qual é o seu vínculo cultural para além da família? Quais são os seus hobbies? Você é bom com desenho? Você é bom com expressão teatral? Você é bom com música? Qual é a sua afinidade cultural inicial? E a afinidade de habilidade cultural, habilidade mecânica, habilidade corporal, no sentido de ser bom mesmo e fazer alguma coisa. Tem gente que é muito bom em trabalho manual. Tem gente que é muito bom em trabalhos lógicos, quebra-cabeças. Tem gente que é muito bom em linguística, em tradução de outros idiomas. Mas tem que entender quem você é. Se você jogou um jogo de videogame, uma série é bom com a linguagem. Ou é uma coisa que te faz bem. Será que você quer mesmo, sei lá, entrar nessa área da cinematografia, fotografia? Quem sabe atuação? Por vezes até câmera ou fotógrafo. Talvez até diretor ou roteirista. No caso de você gostar muito de uma área artística, né? Ou quem sabe ator ou atriz, também pode ser isso. Ou dublador, dubladora. Ou cena figurinista. Cenógrafo também entra nessas áreas de arte. Ou se você gosta de animação, desenho, desenhista, roteirista, novamente. Qual tipo de habilidade motora você possui? Você sabe fazer roteiros ou não? Conhecer a ti mesmo é conhecer a sua abrangência de habilidades. Então, o projeto de vida, ele visa que você tenha uma grande auto-reflexão. Uma grande auto-análise. Para você ver todas as coisas que compõem você. Sua identidade e aquilo que você garante que seja sua identidade. Lembrando, você tem uma identidade dentro de um contexto. Qual é o seu contexto? Como eu estava dizendo, qual é a sua família? Qual é o seu bairro? Qual é a sua cidade? Qual é a sua renda? Qual é o ambiente cultural que você é instigado ou, ao menos, posso dizer assim, incentivado a cultivar? Qual é o ambiente cultural que você se vê com a liberdade da sua vida? Liberdade do adolescente? Liberdade de desejos, de vontades? De emergir, de se aficionar para o ambiente? Você gosta de HQ? Você gosta de cultura nerd? Você gosta de jogos tabuleiro? E você gosta? Quais são as suas habilidades e os seus desejos e paixões no dia a dia? Se você é uma pessoa que gosta muito de jogos de videogame, quais jogos de videogame você gosta mais? Futebol? FPS? RPG? Qual o tipo de afinidade nesse estilo de prática em relação à cultura de videogames você gosta? Ah, não gosto de videogame? O que você curte? K-pop? K-rock? Dorama? Ah, não gosto de dorama? Gosto de filme? Se é cinéfilo? Quais diretores favoritos você tem? Entendeu? Ah, não. Sou leitor. Gosto de literatura. Quais os escritores favoritos que você tem? O que eles te influenciaram? Quais são os seus personagens de livro favoritos? Quais histórias você gosta de, sei lá, ver na realidade? Então, o projeto de vida é esse inicial, é conhecer a si mesmo, em toda a sua amplitude, em toda a sua circunferência, fazer assim. Se você é uma pessoa que é mais sentimental, se você é uma pessoa mais racional, se você é uma pessoa mais, sei lá, intelectual, ou algo do gênero, ou talvez uma pessoa mais instintiva. Então, você tem que fazer uma espécie de análise mesmo, né? E aí tem aqui, essas pegadas e atividadesinhas para você ir aprendendo a lidar com as características que você já adquiriu, e as quais vão meio que guiando você para você, além de entender a si mesmo, aprender, além de pensar sobre si mesmo, escrever sobre si mesmo, né? Então, você tem aqui, no momento 2, aqui na situação de aprendizagem 2, coisas que você quer falar sobre si mesmo. Sentimentos, desejos, ambições, circunstâncias, facilidades, dificuldades, se é bom em qual matéria na escola, qual matéria você não é bom, qual matéria você é bom ou ruim, mas mesmo assim gosta da matéria, ou qual matéria que você é bom ou ruim, mas mesmo assim não gosta da matéria. Por exemplo, você pode ser péssimo em matemática e gostar muito de matemática, ou você pode ser ótimo em geografia e odiar geografia. Isso não é paradoxal, acontece às vezes. Você é bom na matéria, mas simplesmente não dá a mínima para ela. Eu, por exemplo, era muito bom em, sei lá, artes. Não, eu não desenhava bem, mas eu entendi a mecânica do negócio. Eu gostava de desenhar no sentido de cumprir a meta do que a professora mandava. Eu era bom em cumprir trabalhos, assim, fazia um negócio funcional. Não era perfeito, não era o grande gênio, mas ganhava notas razoáveis em cumprir a meta. Mas eu nunca fui artista, nunca gostei muito de desenho, nunca fui muito nesse viés, né? Outra matéria que, por mais que eu odiasse, eu gostava, por exemplo, português. Eu nunca gostei de português, eu acho português uma matéria que eu detesto. No entanto, eu adoro escrever. Então é paradoxal mesmo. Eu odeio a matéria, mas eu amo a área da literatura, da escrita, da poesia, então tem essas coisas também. Então pessoas são ambíguas, então você tem que entender quais são os seus sentimentos em relação ao mundo. Como esses sentimentos são alocados no mundo. Aí você pode ir registrando como você se sente, entendendo como você está localizado, de maneira cognitiva mesmo. Saber quem é a sua inteligência, saber quem é você, responder a pergunta quem sou eu e o que te compõe. O que eu gosto, o que eu desgosto, por que eu gosto, por que eu desgosto, sabe? Esse tipo de raciocínio é importante. E lógico, você vai lá e vê quais são as suas memórias, quais ações de vida você já teve, quais emoções você já sentiu, quais conquistas você já conseguiu. Aí você vai ambicionando a efetivar um planejamento que vá literalmente programar as próximas conquistas. Que isso é projeto de vida na veia, programar próximas conquistas. Então você faz uma agenda de diário, uma lista de afazeres, onde você pensa nas suas ações, nas suas prioridades e nas coisas novas que você vai aprendendo, nos seus hábitos desenvolvidos. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, então, que eu disse antes. Primeira coisa que você tem que fazer é pensar sobre si mesmo. Conhecer a si mesmo. Quem você é no sentido contextual. Em que lugar do mundo você está. E, além disso, começar a pensar nos seus sentimentos. O que você sente em relação ao mundo que você está vivenciando. O mundo ao seu redor. E não apenas o mundo ao seu redor e no entendimento de estar em algum lugar como corpo social, como indivíduo na sociedade. Também tem que entender as suas vontades e as consequências das suas vontades. E como você vai programar o que você sente. Coadunando e amplificando. Tendo mais eficiência em relação a onde você está. Que é o contexto. As suas ações de desejos. As suas prioridades, ou seja, as coisas mais prioritárias para você. Que podem ser das mais diversas, dependendo da sua faixa etária. A que segundo ano do ensino médio. Então, pode-se dizer que a sua prioridade talvez seja uma vida efetiva, saudável. A sua prioridade talvez seja, talvez, o começo de uma carreira. A sua prioridade talvez seja a ambição de um futuro passando no vestibular. Talvez já tenha uma ideia de profissão. Uma ideia de atuação. Área de atuação que você deseje. E essas prioridades vão ser coadunadas com os hábitos que você já possui. Com as suas habilidades. E essas habilidades são aquelas que você tem que, de fato, conhecer a fundo. Porque se você usar as habilidades conhecendo elas a fundo. Otimizando as suas fraquezas. E entendendo as suas forças. As suas potências. Você media as suas ações com mais eficiência. Entendeu? Você é um estrategista mais coerente. Se você é bom em trabalhos manuais. Mas é ruim em trabalhos intelectuais. Você já sabe onde você pode melhorar e onde você não precisa tanto assim se aprimorar. Mas depende do seu objetivo também. Se a sua prioridade tem a ver com trabalhos manuais. Você continua dando prioridade para trabalhos manuais. Mas se a sua prioridade tem também, pelo menos, algum tipo de trabalho intelectual. Como contas. Como entendimento teórico. Entre outras coisas. Tem que aprimorar suas características teóricas. Características intelectuais. Para chegar no seu objetivo. Então as prioridades dependem da sua agenda. Depende do seu destino. E o seu destino é você quem escolhe. Então tem esse detalhe também. Muito importante. Quadronar o contexto. Quadronar os sentimentos. Quadronar as características já aplicadas e desenvolvidas. Se você é bom em alguma coisa. Otimizando ou abandonando certas coisas. Para conseguir viver adequadamente. Então tem tudo esse tipo de circunstâncias que você deve também pensar. Para você conseguir quadronar uma estratégia mais precisa. E a ideia é que você registre as coisas. Por que você tem que registrar? Porque a memória é uma memória falseada. O registro mundial de hora de bordo. Facilita com que você consiga sempre ter uma manutenção do seu progresso. E também não só do seu progresso. Mas das duas etapas que você vai cumprindo passo a passo. E um registro da sua própria força de vontade no papel. Porque você está ali registrando as suas conquistas. Então as conquistas são positivas. O progresso visa, digamos, consolidar o já conquistado. E continuar ambicionando aquilo que ainda não for conquistado. Então o registro lhe ajuda com uma memória extra. Esse registro lhe ajuda pra você também ter uma espécie de gerência mais coerente da sua dia a dia. O que é uma gerência mais coerente? É você saber, através do registro e com a memória extra, as coisas que você está avançando e as coisas onde você não está avançando. Por exemplo, você pode fazer um registro num diário de bordo do seu aprendizado em tal matéria. dominei tal conteúdo hoje. Aí você explica por que você dominou e põe nesse diário de bordo como se fosse uma espécie de agenda de estudos o que você aprendeu. E é uma memória externa. A memória externa aqui. Ah, vou estudar pra prova. Então você tem um diário. É um diário de estudos, é um diário de percurso. Que visa você extrair as informações da sua cabeça, das suas sentimentos. Colocar no papel. E posteriormente você acessa esses registros. Esses registros são modos de você ter como uma espécie de trampolim para retomar os conteúdos de estudo. E esse conteúdo de estudo resgata também, pode dizer assim, as suas memórias intelectuais sobre o conteúdo. Tem vários modos aqui que podem ser efetivados na memória. Aquilo que fica parando do olhar, aquilo que vai ser resgatado. Tudo isso é um modo de você fixar bem a realidade e ancorar bem a sua cognição no aprendizado. No percurso de aprendizado. Então tem vários esquemas aqui pra você fazer, né? No projeto de vida. É estratégias mesmo. Literalmente estratégias. E aí você tem também que entender que aquele diário seu, diário de bordo, é seu. É intransferível. É seu caminho. É seu percurso. É sua vida. Então você é responsável por dar vazão pro destino desses objetivos iniciais. Pro entendimento desses desejos que você deve conquistar e deseja conquistar. Que você tá trabalhando para efetivar. Então você já sabe quem você é. Já sabe que você sente o mundo. Já tem uma ideia daquilo que você ambiciona. Já entende as suas habilidades, forças e fraquezas. E já nisso começa a traçar o registro disso, né? O registro de todas essas circunstâncias. E não apenas o registro, mas você tá começando a motivar a sua estratégia de domínio das próximas etapas. A estratégia que visa com que você domine, digamos, os seus desejos e construa lentamente, paulatinamente, de maneira cadenciada, degrau por degrau, o seu caminho. Por exemplo, ah, eu não sou bom em geografia. Tenho muita dificuldade nessa matéria. Então eu já tenho uma noção ali das minhas características, das habilidades, dos meus sentimentos, do meu contexto. Quem é meu professor? Se eu posso não ver vídeo-aulas na internet? Se eu posso não acessar conteúdos de PDF na internet? Se eu tenho ou não o auxílio de algum amigo, algum parente, alguém que saiba a geografia pra me ajudar? Você cria um monte de espécies de planos. Planos de ação. Então, esses planos podem ser coadunados, ou seja, ampliar um ao outro, somando-se a um outro. Ou eles podem ser exclusivos. Você pode ter um plano único. Esse plano único ser a única resposta pro seu questionamento ali, pro seu conflito. Por exemplo, eu preciso da ajuda do meu professor de geografia e ponto final. Então eu vou sempre aconselhar-me com o meu professor de geografia porque ele é o meu professor. Ele é aquele que tá me guiando durante essa jornada de aprendizado. Então sim, você pode pensar desse modo também. Ou não, você pode falar. Além do meu professor de geografia, eu também vou estudar por fora, de maneira autodidata, vídeos e videoaulas no YouTube. Porque eu preciso aprender melhor geografia porque eu quero passar num vestibular no meu futuro. Um vestibular, por exemplo, de mecatrônica ou, sei lá, de farmácia. Eu quero ser farmacêutico. Ou algo do gênero. Manipulador de química, de construção de remédios, pode ser assim. Entre outras coisas. Tudo isso por quê? Porque você já tem uma espécie de destino, uma espécie de ambição. Então, você tem um percurso e a geografia, infelizmente, cai no vestibular e faz parte do seu aprendizado. Se no caso você tem uma dificuldade nessa área em específico, nada mais, nada menos do que criar estratégias para sanar as suas dúvidas e, nisso, ser um protagonista. Ser o herói, entre aspas, si mesmo. Mas, principalmente, protagonista. Você é aquele que está efetivando os seus próprios passos. Você é aquele que está controlando as suas próprias ambições. Aquele que está apenas, não apenas relembrando e registrando as suas capacidades e percurso. Mas, também, além do registro, está aplicando a estratégia para aprimorar as suas deficiências, tornando-as agora em coisas eficientes, tornando-as em características otimizadas e vão engrandecendo a sua personalidade e o seu aprendizado e levando você para um desfecho. Esse desfecho é quando você protagoniza o seu destino, a sua realidade. Então, temos aqui, também, algumas avaliações formativas de competências socioemocionais. O que são avaliações formativas? É para você entender quais são as suas... É um diagnóstico para você entender quais são as suas características. Para você analisar o quanto você está aplicado nos estudos, o quanto está aplicado no socioemocional, o quanto as suas características emotivas estão desenvolvendo-se no meio ambiente, desenvolvendo-se no contexto. E o quanto você está conseguindo ser, de fato, uma pessoa tolerante, entusiasmada, focada, determinada, interessada, respeitosa, entre outras coisas. Então, tem esse esquema de autoanálise, novamente, assim como a primeira autoanálise, temos uma segunda autoanálise, onde você consegue responder todo o seu engajamento, qual foi o meu engajamento em relação à minha própria vida. Até onde eu consegui levar a minha vida a cabo. Esse foi o primeiro bimestre que a gente trouxe aqui, nessa fixação em revisão. E agora, vamos para o segundo bimestre. O segundo bimestre, outros assuntos, outras coisas. Aqui, você tem que pensar se você está satisfeito com o seu projeto de vida. Se ele está te trazendo, nesse instante presente, uma resposta intensa, uma felicidade, uma nostalgia, pode dizer assim. Nostalgia no sentido de entusiasmo. Se você está feliz e entusiasmado. Aqui é para você analisar o seu bem-estar na sua alma. Se você está equilibrado. Se você tem uma vida que te traz bons resultados, literalmente, no sentido de... Bem-estar mesmo. Bem-estar no sentido tópico da palavra. O seu interesse e a sua felicidade na vida. O quanto essa vida está te garantindo uma estabilidade e uma história que você está muito orgulhoso. Você está orgulhoso de si mesmo? Você está conseguindo concretizar os seus objetivos? Já fez toda aquela ideia de autoanálise psicológica, autoanálise de motivação. Mas além da autoanálise de motivação, você está conseguindo ser, digamos, a palavra... Você está feliz e satisfeito com o seu progresso acadêmico, com o seu progresso intelectual, com o seu progresso cultural, com o seu plano de vida. Seu projeto de vida está satisfatório? Está conseguindo se sentir realizado com o processo da sua estratégia e de aplicação da estratégia na realidade e material para consolidar os seus objetivos? Conte a sua história para você mesmo. Novamente, pegue o livro de registro, as memórias, e conte a sua própria história. Quem é você? De onde você veio? Nesse percurso mais, digamos, queima-roupa, depois que você começou a fazer o registro no diário do projeto de vida. Quais são os avanços que você teve? Quais são os retrocessos? Quais são as dificuldades? Quais são os sentimentos que você tem em relação a tudo isso? E aí você também tem que pensar que você pode ter vários objetivos plurais. Se aquele objetivo pontual que você ambicionava, ele está desgastado, ele está cansativo... Você pode pensar em objetivos paralelos. Você pode construir vários projetos de vida ao mesmo tempo. Tanto o projeto de vida de passar na faculdade, quanto o projeto de vida de conseguir, por exemplo, terminar um jogo novo. Quanto o projeto de vida de, por exemplo, conseguir comprar um tênis que você quer muito, ou um celular que você deseja muito. Quanto o projeto de vida de conseguir uma namorada, um namorado, um relacionamento efetivo. Você pode ter inúmeros projetos de vidas concomitantes. Um engrandecendo o outro. A multiplicidade de desejos efetivada em múltiplos projetos. Sendo que um ajuda e auxilia o outro para que essa multiplicidade de vontades sejam somatórias e uma fortaleça a outra. Você pode gostar de música ao mesmo tempo que você gosta de história. Você pode gostar de filosofia ao mesmo tempo que você gosta de matemática. Ou ao mesmo tempo que você, por exemplo, gosta de dançar com seus amigos no baile funk. Algo do gênero. Você pode ir com adornar as duas coisas. Pode. Você pode dançar no baile funk, rebolatar o chão e depois ir para as escolas da matemática. Suave, cara, de boa, né? Você pode fazer isso também. Então você vai ter objetivos concomitantes, estratégias concomitantes. Estratégias de curto, de médio e longo prazo. As de curto prazo são as de prazeres imediatos. As de médio prazo são aquelas que exigem um pouco de esforço e de estratégia. As de longo prazo são aquelas que somam todas as de médio prazo de progresso lento e gradual que vão dando em uma concretização de um cenário macro que vai estruturar você para você realizar o cenário macro. Então você vai lentamente adquirindo habilidades de médio prazo. Como, por exemplo, aprender inglês. Como, por exemplo, não apenas inglês, mas vai ser muito bom em matemática. Entre outras coisas, objetivos paliativos que são degrais do percurso como um todo. E também você vai continuar novamente trabalhando com o socioemocional, com a avaliação formativa das competências. Você vai manter-se sempre consciente da sua emoção, consciente da sua cognição, consciente dos seus afetos, dos seus sentimentos. Você vai estar sempre olhando para os seus humores, para aquilo que você sente no coração. Para você nunca fraquejar, no sentido de deixar para trás a sua felicidade, deixar para trás o seu bem-estar. Então você tem que, novamente, fazer uma autoanálise, como sempre, das competências emocionais. Outra autoanálise das competências emocionais, porque eles adoram a autoanálise de competências emocionais. Infelizmente, é o que eles gostam que você faça. E aí você continua olhando. Ah, mas eu já tenho vários planos. Já estou concretizando alguns planos de meio termo, de médio prazo. Então você tem que olhar mais alto da montanha, ver até onde você conseguiu chegar, entender aonde você está, em que momento da sua estratégia você chegou. E analisar o percurso novamente, todo o percurso, se ele está saudável, se ele foi agradável, se ele foi bem feito, se você conseguiu, de fato, conquistar aquilo que você queria conquistar, se você teve dificuldades, quais coisas você abandonou, quais coisas você progrediu bastante. Essa autoanálise desse projeto, análise do projeto, e também voando com a imaginação para fazer estratégias novas. Continuar subindo a montanha, continuar subindo a direção, a prosperidade. Esse voo da imaginação é tanto olhar para o passado, para ver até onde você chegou, quais tipos de resultado você já teve, quanto olhar para o futuro, que é, novamente, criar estratégias e planos para corrigir o que não está dando certo, e otimizar aquilo que deu certo para dar mais certo ainda, ou mesmo deixar um pouco de lado aquilo que já deu certo para planejar coisas que estão precisando de mais atenção. Momentos e características que precisam de maior esforço, que ainda não chegou-se no ideal, que ainda está atrás no caminho. Então tem tudo isso também. Toda essa sonhar com o futuro, tem que sonhar com o futuro, mas, ao mesmo tempo, sempre no presente, sempre olhando para o horizonte, mas sempre olhando para o próprio pé, para as próprias botas, para saber onde você está pisando. Então não se perca na linha do horizonte, mas sempre olhe para a própria realidade, onde você está. Nunca menospreze a sua situação, nunca seja arrogante. Embora você esteja num topo da montanha que seja uma conquista, nesse caso, continue trabalhando e desenvolvendo a sua humanidade, a sua empatia, a sua gentileza. E confie no processo. Você tem que sempre ter autoconfiança, determinação. Sempre manter a sua mente desperta para qualquer tipo de sabotagem, auto-sabotagem. Não se menosprezar, não ter fraquezas ou delírios ou sofrimentos que acabem asfixiando aquilo que você já conquistou. Manter a autoestima elevada, manter o projeto em dia, manter os objetivos sempre bem estabelecidos, manter-se sempre saudável, nesse sentido, mentalmente e também motivacionalmente. Mas com muita autoconfiança, porque o seu projeto tem que ser efetivado no decorrer de muito autoanálise, de muito esforço. E você sempre que vê que você está perdendo o jogo, que você está em situação de dificuldade, situação de, sei lá, de muito, digamos, sofrimento, de agonia, de você pensar que quer desistir, que não está conseguindo o resultado, você pode ainda voltar um passo atrás, virar a base, ver a premissa do negócio, ver a essência do negócio, reconstruir a sua autoestima e começar do zero. Você vai virar o jogo refazendo o caminho, porque você tem tempo e tem esforço e tem força de vontade para refazer o caminho. E nesse você vira o jogo. Vira o jogo e começa a vencer o jogo. O que é um plano para o sonho? É o plano de sonhar no futuro. É continuar observando a sua realidade presente, mas sempre olhando também para as suas ambições futuras, os seus sonhos e os seus desejos, que ainda vão se efetivar, como viagens, como aprendizados, conquistas particulares. Sempre nesse meio termo entre psicologia, entre sentimento e entre mão na massa e prática, a prática da conquista dos objetivos, a construção dos objetivos. E aqui acaba o nosso segundo bimestre. Então temos dois bimestres importantíssimos para você consolidar essas informações no seu projeto de vida. Agora eu já vou cortar, interromper o compartilhamento de tela. Então se for revisão e fixação de conteúdo. Como eu não tenho mais nenhum conteúdo de revisão e fixação, eu fico aqui para vocês fazerem perguntas para mim. Depois dessa grande panorama, essa grande jornada nos bimestres, que acabou comendo só 20 minutos de aula. Eu pensei que fosse demorar mais, mas foi muito rápido. Porque o livro tem pouco conteúdo, aparentemente. Mas o que eu vou fazer agora no decorrer desses 20 minutos finais de aula? Eu vou ler meu próprio mangá, enquanto vocês observam. Não tem muito o que vocês podem fazer. Eu vou ler para vocês um trecho de história aqui, do mangá que eu estou lendo. Já que eu terminei a aula antes, e essa aula de fixação e conteúdo, como o aluno não tem aqui para tirar dúvida nem nada, então eu vou me dar ao luxo de ler um pouco. Porque eu estou com vontade de ler. Então, azar de vocês. Problema de vocês, não estou nem aí. Então, eu vou ler mesmo. Porque eu terminei cedo demais, o conteúdo não tem mais nada para dar, não tem mais nenhum livro para ler. Já está de boas. Aula que vem eu vejo se eu acho mais um PDF, mais alguma coisa para trabalhar com vocês. Caso eu não ache, a gente fica aqui em plantão de dúvida duplo, onde eu tiro dúvida de vocês por uma hora e meia, tá? Caso você não tenha nenhuma dúvida relativa a outras coisas. Mas, então, introduzindo vocês nesse volume... Volume 14 de I am a Hero. Volume 14 de I am a Hero. Temos aqui a capa do 14, é uma capa bacana, como vocês podem ver. E aqui temos uma imagem que vocês vão gostar, quem é pervertido gosta, pelo menos. São as duas mocinhas, a Odasan e a Hiromi-san na Onsen, né? Como é que são as termais? As termo... Como é o nome? Pontes termais japonesas, né? Vocês podem ver um pouco mais, mas de perto, se os pervertidos lazarentos não mostram nada, mas é uma imagem um pouquinho mais... Bom, explícita do que o normal, né? E aqui temos aqui o nosso querido Hidel-san, a Oda-san e a Hiromi-san. Eles acabaram de sair de uma loja de armas que estava chamuscada por um incêndio. E a Hiromi-san, ela estava interagindo com um Zekene. Um Zekene é um zumbi. E ela estava meio que afagando ele. Nossa, sofreu muito e tal, e tal, e tal. Ele não mordeu ela, por incrível que pareça. E ela também é diferenciada, a Hiromi-chan é diferenciada. Só que nisso, a Odasan vai lá e pega um pé de cabra e certa a cabeça do Zekene e mata o Zekene. E nisso também, a vila inteira, eles estão em um vilarejo, um vilarejo de, digamos, condomínio, é um bairro, né? Um bairro com residencial. Esse bairro residencial, onde está essa loja de munição, tem o carro da Odasan, tem a Hiromi-chan e o Hidel-san, que conseguiu algumas munições e uma arma nova nessa loja de munição, né? É a loja onde ele estava ali procurando pelo GPS para achar mais cartucho para a espingarda dele. Ele acaba achando uma outra espingarda de um outro modelo, de um cartucho menor, um calibre menor, mas de maior precisão. E ele também rouba essa espingarda. Rouba, entre aspas, né? Pega, está ali largada. E agora eles estão em uma fuga de carro fugindo do bairro inteiro de um monte de Zekene, que são mais de 30 Zekene que estão tentando cercar o carro deles. E a Odasan, ela mete o pé no acelerador quando o Hidel-h entra no carro. Ele pegou toda a munição possível. Tem um detalhe que é importante falar que a Hiromi-chan tem força estendida, ela tem força de zumbi. Ela roubou um cofre. Sabe aqueles cofres de guardar dinheiro? Os cofres que você vê num cofre pequenininho, assim, de uns metro quadrado, menor que isso até. Ela pegou o pé de cabra e aí ela na mão rebentou com o cofre. Na força bruta, assim. Ela reabriu o cofre na porrada. Que é surreal porque a força dela é muito foda. Ela é, tipo, muito, muito forte. Mas o interessante é que não teve nenhum tipo de dano no corpo dela porque você sabe que o corpo humano tem um limite. Se você exagerar na força, você simplesmente desloca um braço, quebra um osso, rompe um ligamento, lacera a pele, entra em carne viva, explode um músculo, entre outras coisas, porque o corpo humano tem limite de força. Se você expurar o limite, o seu corpo vai dissolver, vai corromper e vai pro saco. No caso, Hiromi-chan fez isso e o autor não lida muito com essa explosão muscular, explosão óssea, explosão de ligamento, essas coisas, o autor ignora. Mas Hiromi-chan é forte pra cacete. E agora ele tá no carro com o Odassan, o Hidel no carro da Odassan junto com a Hiromi-chan e a Hiromi fala o seguinte, você atropelou alguém, precisamos ajudar. Não vamos falar Odassan. Você sabe que eles, que são eles, né? Os ZQNs, no caso. Mas dá pena falar Hiromi-chan. Ela literalmente atropelou o cara, eu vou por cima do capô. Enfim, e capotou lá, capotou tudo quebrado no canto. Aí ela continua acelerando e vai embora, mano. Odassan, pé no acelerador. Aí tem uma velhinha, ZQN velhinha, ela atropela a velhinha também. A velhinha bate no parabriso e vou por cima do carro. Não tá nem aí, só vai a velhinha. Aí tem uns zumbis que estão aqui correndo em direção ao carro também. Aí Odassan fala merda e continua atropelando. Infelizmente, ou felizmente, o carro dela é resistente, cara. Não amassa nem nada, o carro dela é da hora, mano. Eu não sei qual a marca do carro, mas parece um Nissan, compacto, um carrinho pequeno japonês, um Nissan. Não sei qual a potência do carro, mas ele atropela bem. Vou fazer assim, ele atropela bem, é um carro bacana. Aí um zumbi agarra a porta do motorista, tenta meio que ficar preso ali na carenagem, né, do carro. Aí o Riddle grita, ei! Aí a Odassan começa a esbarrar com o carro na parede. O cara encostado com o zumbido lá de fora, né? Não é perigoso? Pergunta o Riddle. Eu sei que é perigoso, responde a Odda, enquanto manobra o carro, jogando o cara contra a grade e estourando a porta dela na parede. E o cara bate a cabeça num lugar aí, fica todo zonzoado assim. O zumbizão todo estourado acaba sendo nocauteado e ficando numa espécie de árvore. É, ele acaba ficando pelo caminho ali. Uma seta a cabeça dele em algum lugar ali. Se lascou, o zumbizão. Não sei se é um córrego ou coisa estranha, que ele caiu. É, acho que ele caiu num córrego, parece que é um córrego. Não sei. Mas enfim, aí mais zumbi, cara, tem muitos zumbis. Aí a Odda continua dirigindo, manobrando, e mais meia dúzia de zumbi se arca o carro do lado do passageiro agora, no lado do motorista. Lembrando que a direção invertida, o volante fica pro lado direito e não pro lado de esquerdo como no Brasil, né? Ela tá dirigindo do lado passageiro ao lado esquerdo e tá Hiromi-chan olhando pelo vidro com o cinto de segurança adequadamente enquanto um monte de zumbi se aproxima. Aí a Odda fala esse seguinte. Hiromi, você é humana, não é? Pergunta a Odda. Você não é humana? Pode descer. Passo por cima até de você. A Odda falou isso. Ela tá puta pra cacete. Você é humana, né? Já que você tá sentindo pena dos zumbis, beleza. Se você não é, vai e desce aí. Eu passo por cima de você, até de você. Aí a Hiromi olha pra ela, fecha o olho, desculpa. Fala Hiromi. O Hidal fica meio assim, cabreira, cacete. O que você tá falando, Oda? O que você falou, mano? Como assim, quer expulsar a menina? A Odda tá muito com sangue nos olhos. Aí a Odda acelera, pega o carro, vrão, vrão, e uma galera zumbi, tudo torto, tudo podre, tudo quebrado, correndo atrás do carro na ponte. Vou passar por cima deles, fala a Odda. Se não der certo, desculpa. Oda-san, fala o Hidal, posso abrir as janelas aqui de trás? Ah, grita a Oda, se eles entrarem pelas janelas vai ser o nosso fim. Fala a Odda. O Hidal quer abrir a janela, né? Porque tem um monte zumbi na frente, um monte zumbi atrás, eles estão cercados, obviamente, numa ponte, vai ter que passar por cima, o nosso querido mestre Hidal quer abrir a janela. É muito zumbi, cara, é muito zumbi mesmo, dá medo, é uma montanhês, tem um monte de montanha, casa residencial, o Japão é um, não foi feito pra carro, as ruas são mais curvas, mais estreitas, então as casas ficam ali, então é mais, sabe quando aglutina a pessoa? Aglutina muita pessoa. Mas aí vai, chega e fala o Hidal, vou atirar antes que entrem, fala o Hidal, vai ser pior se eles nos cercarem e quebrarem a janela. Consegue? Pergunta a Odda-san. Confie em mim, fala o Hidal, com a sua espingarda na mão. Agora achei munição, porque ele pegou munição pra cacete na loja de armas, muita munição. Não sei quanto, não é bastante, suficiente pra ele ter um monte de pipoco na galera. Aí eles estão manobrando, no bairro residencial, continua atropelando um zumbi ou outro, segue a rotina. Ah, tá com pouca gasolina no carro, tem que lembrar disso, tá com muita pouca gasolina no carro. Aí o Hidal olha pra trás, Roda-san, Hiromi-chan, tampem os ouvidos. Se atirar daqui, seus tímpanos podem estourar, porque ele vai se tirar com uma espingarda de caça, que faz um barulho do cão, e de fato, se atirar um bagulho fechado que nem um carro, é perigoso eles terem danos nos tímpanos, ou estourar os tímpanos. E o Hidal avisa isso, né? Como diz uma coisa dessas de repente, fala a Roda-san. Eu não tenho protor de ouvido. Então coloca um lenço de papel no ouvido, rápido, fala a Hidal. Hiromi, fala a Roda-san. Procura lenço de papel no porta-luvas. Hiromi, tá. Credo, que bagunça, fala a Hiromi. Não me enche, fala a Roda. Achei, fala a Hiromi. Roda-san, concentre-se em dirigir. Tá, fala a Roda-san, enquanto a Hiromi coloca um papel de... de... que mesmo? Papel de... lenço de papel no ouvido da Roda-san. Enquanto ela tá dirigindo. E matando o zumbi atropelado a Roda. Matando o zumbi, matando o zumbi é foda. Atropelando o zumbi a Roda. Com o seu carrinho. Que é um carrinho resistente, cara. Porque não tá nem... nem pá ainda, velho. Gostei desse carro, hein? Quero comprar um desse quando crescer. Ah, é só zumbi voando por cima do carro e caindo de qualquer jeito na rua, todo extrapolado. Seu ouvido é sensível... Meu ouvido é sensível, então anda logo. Olha lá a Roda. Não adianta, meu apressário, o carro tá balançando. Responde a Hiromi. Não consegue dirigir sem atropelar? Pergunta a Hiromi. As cócegas não dá. Fica a Roda. Enquanto ela tenta colocar o lance de papel na orelha dela. Eles que aparecem na frente. Concorda, fala ela ainda mais. Eles que aparecem na frente. Eu não tô atropelando sem por querer. Eles tão pulando na frente do carro, cara. Vou tomar cuidado. Coloca logo o lenço no ouvido. Passa cuspe. Que é uma péssima ideia porque ela tá infectada, mas enfim. É, a Hiromi é uma infectada. Não vai fazer... Não vai feder com baba? Não vai? Não vai feder com baba? Feder com... Fala a Hiromi. Feder o quê? É o que? O lenço no papel vai ficar fedido? Não importa se vai feder, responde a Roda. Não é melhor molhar um pouco mais? É o Ridel todo... Todo lá atrás, um pouco de trás. Não, não. Tenho que me concentrar. O Ridel tem que me concentrar. Eu não entendi que ele tá meio erótico. Acho que tá achando a interação delas um tanto estranha. Bom, ele tem que se concentrar. Ele pega... Quantas balas cabem mesmo nessa arma que ele pegou a ganhar novo? Aí... Nessa arma, Slug. Arma Slug. Ele não sabe. Uma. Colocando a segunda. E entrou. Duas balas, pelo menos, nessa Slug. Certo. Duas balas na Slug. Só duas? Não. Mas aqui se fosse mais. É uma Spengard Slug. A dele também é de duas balas. A dele que ele tem, que é a Spengarda, que é o seu nome. É a Spengarda, de caça. Oda-san. Certo. Ele engatilha, né? Com o negócio lá aqui. Aqueles negócios de rifle da Primeira Guerra Mundial, tá ligado? Tem esse ferrulho. O ferrulho de engatilhar. Então ele engatilha as balas lá dentro e fala, Oda. Oda-san. Estou preparado para abrir a janela. Estou preparado. Abra a janela. Ele fala. Abra a janela. Que ela abre pelo botãozinho do motorista. Ele tira o cinto de segurança. Roda, olha para trás. Entendido. Abre a janela. Riddell com duas armas. Uma em cada... Espera, calma Riddell. Uma em cada mão não, né rapaz? Uma só, né? Aí ele pega um dos rifles. Ih, rapaz. O zumbi já pulou na janela. Já, mano. Tem um zumbi na janela com a cabeça na porcaria. Ele pegou a Spengarda, demais, mais velha dele. Mirou na cabeça do zumbi que está meio que dando um oi ali no banco de trás. É um tiozinho nos 40 e poucos anos todos estanguentado com os dois braços enfiando o bracinho para dentro do carro. Certo. Fala, Riddell. Enquanto se concentra e puxa o gatilho, o zumbi é só miolo para todo mundo do lado. Enquanto a bala acerta um outro cara, os outros zumbis do outro lado atrás dele, os dois capotam no chão e voa longe enquanto o carro da Oda-san continua avançando. E é isso aí, mano. E é isso aí. Esse espaço que eles estão parece mais aberto um pouco. Eles saíram da zona habitável de bairro e estão em um lugar um pouco mais aberto. Riddell, tem um à esquerda. Responde não. Fala, Oda-san. Tá. E o Riddell com a outra arma enfia na boca. O zumbi dá uma lambidinha no cano da arma dentre os dentes e uma lambida erótica. Riddell fala, Enquanto o cara lambe e tem um cara em cima do carro também pulando ali dando de ninja e explodiu a cabeça do cara que tava lambendo. Era mulher, rapaz. Era mulher? Tá de saia? É mulher. Era uma véia, mano. Era uma véia tarada que lambeu o cano da arma assim com toda a sexualidade. Slip, slip. Aí ela perdeu a cabeça, perdeu a língua, perdeu tudo. Aí capotou no chão e morreu. Enquanto você tem um cara em cima do carro. Enquanto o barulho do negócio deixa a Hiromi e a Oda-san totalmente... A Hiromi tampa o ouvido porque ela não tá dirindo. Oda-san tá com os bagulho de lenço de papel molhado no ouvido pra não ficar surdo, né? Porque o negócio tá fabário pra cacete mesmo. O Riddell tem um protetor de orelha, né? Ele tem um protetor de ouvido próprio pra tiro. E aí tem um cara em cima do carro, mano. Um cara em cima do carro. Aqui ela faz a curva e o cara voa longe. E aí o cara voa longe. Enquanto os zumbis correm atrás do carro. Inspira o Riddell. Ficou com a dentadura no cano. A dentadura da VF ficou no cano. Da arma. Coisa nojenta. Ele balança assim. Ei, ei. Sai do meu cano da arma do azarento. Droga. Ele engatilha a arma, né? Puxa o ferrolho e vai por mais munição. Deixa comigo. Todos aqueles que se aproximarem do carro, deixem. Deixa comigo. Aqueles que se aproximarem do carro, né? Ele tá falando pra deixar com ele. Certo. Bacana, bacana. Pra defalar droga também, né? Gritandão assim. Tudo... Não sei o que lá. O Riddell é o Molocau. Se atravessarmos a ponte, chegaremos à estação Akone Yomoto. Acho que foi ele que falou. E ele continua engatilhando a arma. Tirando as balas. Ele abre pra caramba fazendo isso. Ele é muito bem treinado. Pode ser assim. Ele faz um negócio muito bem feito. Engatilha as duas armas. Carrega a sua espingarda tradicional. Ele carrega a slug também. E tá ali tudo no banco de trás. Todo nervoso. Todo tenso. Faz nosso serviço. Se atravessarmos a esta ponte, chegaremos à estação Akone Yomoto. Mas vou passar direto indo para Odawara. Fala Odasan. Não podemos ir para as termas. Desculpe. As termas é capa, né? Eles queriam as termas relaxar um pouco. Desculpa. Tá tudo bem. Temos que considerar a situação. Fala Hiromi-chan. O Riddell usa os lábios assim, né? Pra baixo assim, meio puto. Droga! Ele queria ir para as termas porque ele queria tomar banho com elas. Banho misto. Já pegou a Odasan, já tá no esquema com ela. Tá namorando e tal. Mas ele tá taradinho, né? Queria ver a Hiromi também pelada. A Hiromi é adolescente e tal. É bonitinha. A Odasan é meio tranqueira fazer o quê, né? Droga! Fala ele. Ei! Por que você tá gritando? Fala a Odda. Ele todo assim, ó... Essa não. Ele levou a sério a história do banho misto. Fala a Odda. Não vendo o carro e a Hiromi rindo assim, cacete, seu tranqueira lazarento. Hiromi, sim. Desculpa. Por antes. Acabei sendo grossa como você fala a Odda. Tudo bem. Eu também fui ingênuas numa situação como essa. De fato, a Hiromi tá sendo muito ingênua. Tá, para. Tá, para. Essa conversa acaba aqui. Se sobrevivermos, voltaremos nesse assunto. Fala a Odda, né? Tá, para. Para. Tá, para. Essa conversa acaba aqui. Se sobrevivermos, continuamos nesse assunto, voltaremos nesse assunto depois. Nesse assunto depois. Você continua dirigindo, os rumbis correndo atrás, zumbi novo pra cá e pra lá. Zumbi pra cá, se põe no outro lado. Vou entrar no centro da cidade. Fala a Odda. Tá, responde a Hiromi, acho. E ela gira o volante e entra no centro, manobrando, enquanto o zumbi pula na janela e o nosso querido Redel, com seus slug em mãos, na janela, acho que da direita, gatilhada, puxa o gatilho, pá. E o cara voa sem cabeça pra longe. Obviamente. Sorte que eles estão atacando a janela ali atrás, né? Ando à frente. E eles continuam acelerando, continuam acelerando, tem um monte de zumbi, 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 um monte de zumbi. E a estrada, tem um caminhão, tem umas lojinhas, tem umas ruas estranhas, zumbi patungam até o lado, a estrada tá totalmente dominada pela galera correndo atrás do carro e, por sorte, ela tá conseguindo dar um jeito, mesmo com um monte de carro quebrado, abandonado no meio da estrada. Ah, por enquanto, não travou o percurso ainda, né? A rodovia, a estrada não foi bloqueada, o que é ótimo, porque senão estavam ferrados. Ridel, estão vindo pela esquerda. Ah, deixa comigo. Ele deve ter falado. Olha a Alda Sana que deve ter falado. Tio, também estão vindo pela direita. Tá pelos dois lados, cara. Tem zumbi pra tudo que é lado, mano. Aí alguém atirou pra esquerda, o cara voa longe, alguém atira pela direita, o cara também voa longe. Não sei como ele tá conseguindo carregar tempo pra fazer tudo isso, cara, porque tá punk o negócio aqui, mano. É, zumbi voando, bala pra cá, carro atropelando, amassou o capô do carro, tadinho, não amassou o capô do carro. Tá amassadinha. E mó galerona, mano, mó galerona, os caras passando reto, mano. Esse carro aqui deve ser um tanque, mano. Tá louco. Tá aumentando cada vez mais. Fala a Alda. Eles estão na merda, assim. Tem zumbi demais. Tem uma peladona correndo tarada aqui, suspeito de fora, zumbisona aqui. Tem uma galera totalmente sem noção aqui, umas velhona louca aqui. Vou com tudo. Vou com tudo. Entenderam? Fala a Alda, acelerando aí, mantendo o pé no acelerador. Alda-san, entra por onde eu atirar. Ele sai da janela do carro, pega espingarda, mira espingarda do lado de fora da janela. E ela, ah, ei! Ele mira, assim, acha que vão morrer? Pergunta o Riddell. E atira. Puta que páreo. Duas vezes, bam, bam, faz espingarda. Tem dois cartuchos na espingarda dele, antigona. Enquanto tá pro lado esquerdo da janela, fora do carro, atirando. Muito legal a cena. Muito legal. Aí, nossa. cerca de sete zumbis empacotam na frente do capô do carro, voando pra cima do carro. Ush, maria do céu. Quantos zumbis voando, mano? E um pra baixo da roda, cinco pra cima e o negócio ferveu, velho. Isso é louco, cara. E a Oda mantém o pé no negócio, não para. Conseguimos passar, ela passou pela horda de zumbi. Oda-san, olha pra frente. Hã? Ela breca. Porque fudeu. Tem um caminhão tombado na frente. Falei que ia fuder se parar sem estrada, né? Fudeu. Tem um caminhão no meio da estrada. Capotado, cobrindo a via. Não tem por onde passar. E os zumbis começaram a mobar na parte de trás. Droga. O que é isso? Ela dá ré. Estamos sem saída. Estão sem saída mesmo, cara. Estão numa andalinha do metrô aqui. Mas, velho, fudeu. Não dá pra ir pra frente, não tem caminho pra trás. Oda-san fala que está sem saída. Enquanto dá ré no carro, buscando uma saída, porque só tem zumbi pra todo mundo do lado. E um caminhão ali travando. E ferrou. Estão vindo pela frente também. E aí, novamente, a velha Iona tarada, com os peitos pra fora, chegando na moralzinha. E outra galera também, o maior bando geral. Os zumbis estão taradões, estão todos querendo comer a galera aqui. E eles presos no carro. E agora eles atacam a parte de trás do carro. E está todo mundo pulando no carro. E o Riddell atira. Pá! arrebenta a cabeça de um. Ih, rapaz, 30 segundos só dá aula. Essa não. Vou fechar as janelas, tá? Vou fechar as janelas, hein? Tá? Fala o Riddell, que eu estou atirando a cabeça do cara que morre lá longe. Riddell, o que vamos fazer? De qualquer maneira, passe por baixo da linha férrea. Fala o Riddell. E é isso, pessoas. Eles estão passando por baixo da linha férrea, estão roubados de zumbi. Está fugindo, manobrando. E véio do céu. É isso aí, pessoas. Acabou. 40 segundos. E véio. Que bacana. E véio. Caramba, esqueci de coisar aqui vocês, né? Pessoa do Besse. Eu esqueci completamente se vocês estavam aqui. Vou cortar aqui, tá? Beleza? Mal os aí. Acabei no suspense na história, né? Tá chique, né? Tá da hora o negócio. Mas aí, galera. Obrigado por ouvir e até a próxima. Falou, Zé. Até a próxima semana. Até a próxima semana.